Meus caros amigos, tem Jaguar hoje no canal do Caçador de Carros. Para você que não me conhece, eu sou o Felipe Carvalho, o Caçador de Carros. Vou mostrar este Jaguar F-Pace ano 2018, carro que está disponível para venda. Pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo. Para saber se esse carro ainda está à venda, você precisa ir lá na descrição do vídeo. Vai ter o preço e o contato. Se não tiver mais preço e o contato é porque já foi vendido. E você não quer perder oportunidades como esta, você pode ser membro do canal do Caçador. Você pode participar do clube de membros a partir de R$ 4,99 e você vai receber vídeos como este com pelo menos um dia de antecedência e aí não corre o risco de perder bons negócios como este. Este aqui é um SUV de luxo com muita qualidade que eu vou mostrar agora para vocês. Bom galera, esta aqui é a versão Prestige, motor 2.0 a gasolina. Ano 2018, ano modelo 2018. É um carro de um único dono. Está com apenas 38 mil quilômetros. E fez aí todas as revisões, carro novinho, 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 todo revisado. Carro que não precisa fazer absolutamente nada, tem dois pneus novos. E olha que um pneu de um carro desse aqui não é nada barato, viu? Pneu aro 19. Agora vamos falar a verdade, que carro bonito, que SUV bonito. Estou gravando aqui em uma praça da região aqui na zona oeste de São Paulo. Não é o lugar que vocês estão acostumados a ver os vídeos aqui do caçador, né? Estou improvisando aqui nesta praça. Mas que baita carro bonito. Ó, este aqui é um SUV que tem aí a próxima da... Oi? Já pegou, não tem problema. Pode vir. Pode vir que eu corto esta parte, fica tranquilo. Imagina. Vamos lá. Este aqui é um SUV que tem aí cerca de 4,73 metros de comprimento, né? É um SUV de médio para grande. Mas que é bonito é, hein? Me fala um Jaguar que não é bonito. Me fala um Jaguar que não é bonito. Difícil, né, meus caros amigos? Bom, Pirelli P0, pneus medidas 255, 55, aro 19. Freios a disco nas quatro rodas e os quatro são ventilados. Aqui, ó, os traseiros também ventilados. Óbvio que um carrão deste tem ABS, né? Suspensão independente nas quatro rodas. Do tipo Multilink, aqui atrás. E lá na frente, são braços sobrepostos. E a tração é integral. Temos tração nas quatro rodas. Teto solar panorâmico. Uau, que carrão bonito. Vamos ver o motorzão. O que tem debaixo aqui desse capô? Bom, esse aqui, meus caros amigos, é um motorzão 2.0 turbo da família Ingenium. Mesmo motor aí que tem também em alguns Land Rovers. Então, ele é quatro cilindros, todo de alumínio, com corrente de comando. Olha o turbo aí, ó. É um motor que tem turbo. E aí, com isso, ele tem um baita de um torque, viu? 37,2 kgfm de torque em baixíssimas 1.200 rotações. Impressionante, né, meu caro amigo? Uma encostadinha no acelerador e você já tem muita força. É força de torque de motor, oito cilindros aspirado. E tem, e ele gera, né? Gera 250 cavalos de potência a 5.500 rpm. Baita motorzão, viu? Baita motorzão. A transmissão, ela é automática de oito marchas. Uma caixa da ZF. ZF 8 HP. Também é uma transmissão muito robusta. Carrão, viu? Carrão. E vou mostrar aqui a parte interna. Carro muito bem acabado. Você percebe que esse carro, ele é diferenciado, né? É um carro de luxo. É um carro acima de outros carros. Nem tanto pelos equipamentos. Você vai ver que os equipamentos que esse carro tem, você vai encontrar em outros SUVs mais baratos. Mas tem coisas que você não enxerga com tanta facilidade. Como, por exemplo, a construção do carro. Essa carroceria, essa plataforma, é a mesma utilizada no Land Rover Velar. Então, é um carro que tem uma plataforma de um carro refinado. Do isolamento acústico, é muito bom. Falei aí da parte de suspensão, né? Braços sobrepostos aqui atrás. Aliás, lá na frente, Multilink aqui atrás. Então, são coisas que você só vê em carros de categorias superiores, tá? Então, o interior dele todo em couro. Olha aqui o detalhe do teto panorâmico. Não reparem aqui nessas mochilas, que são as minhas mochilas, né? Meu caderninho ali com as anotações do carro. O banco, ele é tripartido, né? Você pode, por exemplo, rebater só essa parte aqui. Ou então, essas outras laterais. O carro é extremamente seguro, né? Tudo que você pode imaginar aí de segurança, ele tem, né? Airbags laterais, cortina, controle de estabilidade, controle de tração. E olha aqui os comandos da memória, né? Ele tem ajuste elétrico dos bancos, do volante, dos retrovisores, obviamente, né? E com isso você tem aqui três memórias. E os controles aqui em cima, né? Bem DNA de Land Rover, né? Os Land Rovers que começaram com esses comandos aqui. Aliás, são os mesmos comandos de Land Rover, né? Inclusive, dá pra rebater apertando esses dois botões aqui, ó. Olha lá. Como sempre foi aí em modelos da Land Rover, né? Se você não sabe, meu caro amigo, mas Jaguar e Land Rover fazem parte do mesmo grupo da Tata Motors, tá? Mas, ó, esse carro aqui, ele é fabricado na Inglaterra. Apesar da Tata ser uma marca indiana, né? Esse Jaguarzão é fabricado lá na Inglaterra. Direção elétrica. Com vários comandos, né? De controlador de velocidade, computador de bordo. Aqui os pedal shifts da transmissão. Que tem esse comando aqui, diferente do que a gente tá acostumado, né? Ele fica lá pra baixo. Quando o carro tá desligado, ligou o carro, ele levanta, né? Bacana, né? Então, marcha ré, tem a câmera de ré. E as faixinhas acompanham o movimento do volante. E aí, PND e o S. Como é que faz pra ir pro S? Ah, tem que dar uma fundadinha aqui pra ir pro S. Legal. Freio de estacionamento eletrônico. E aí tem alguns recursos aqui, da transmissão, da tração. Carro extremamente bem acabado, né? Materiais todos de qualidade, né? Onde tem plástico, ele é emborrachado, é suave ao toque. E tá ali os 38 mil quilômetros deste carro. A última revisão foi feita lá na Seiko. O meu caro Daniel, samurai da Seiko, ó. No mês passado. Aliás, no mês retrasado. Quando o carro tava com 38 mil e 200. E de lá pra cá, rodou apenas 300. Isso porque o atual dono já comprou outro carro. Por isso que esse aqui está disponível para venda. Ar-condicionado Dual Zone. Temperatura motorista e passageiro. Tem aqui um atalho para o volume do rádio. Opa, isso aqui é... Isso aqui é bom, né? Pra não ter que ficar apertando na tela. Uma multimídia, né? Original do carro. Aqui tem o manual. A chave reserva. O carro não é de fumante. Não tem nenhum cheiro desagradável. Aqui iluminação. Tem porta óculos. E aqui é pra fechar a telinha, né? Ah, é um toque só. Pronto. Pra proteger aí. O pessoal do sol. Tem sensor ultrassom do alarme. Retrovisor fotocrômico. Sensor de chuva. Sensor crepuscular. Tá vendo, meus caros amigos? É um carro completão. E aqui a regulagem que eu comentei que ela é elétrica, né? Ó. É um carro completão. Mas aí você vai falar, pô, mas isso aí eu vejo em outros carros aí. Kaoa Chery, Hyundai. Eu vejo com todos esses equipamentos. É verdade. Você não está errado, meu caro amigo. Mas é o que eu disse. Aqui você tem refinamento de uma marca premium. A construção do carro é diferenciada. Por exemplo, ó. Um detalhe aqui que eu acabei de reparar, né? Essa porta ela vem até aqui embaixo. E ela fecha e evita que fique sujo a soleira aqui da porta. Que acontece muito, né? Principalmente em SUV, que é alto, né? Na hora de sair, você vai, coloca a perna aqui e acaba sujando. Em muitos carros você acaba sujando a barra da calça de encostar aqui. Em um carro como esse, isso não vai acontecer justamente porque a porta fecha e fica isolado ali. Interessante isso, né? Aqui também eu reparei que é diferente de outros carros, né? Tem essa proteção preta, né? Uma proteção plástica, né? E eu vejo muitos carros que tem... Acaba ficando riscado aqui, né? Porque o pessoal do banco de trás entra, bate alguma coisa, né? Tem essa proteção. Interessante, né? E está faltando mostrar agora o porta-malas. Que é enorme. Está faltando aqui o tampão, mas tem, tá? Está guardado lá o tampão do carro. É bem grandão mesmo o porta-malas deste carro. O step fica aqui na parte de baixo. E tudo muito bem acabado, né? Você não vê. Você não vê todos esses acabamentos aqui, ó. É difícil você ver isso nos carros, né? Está sempre a parte da lataria, a amostra. Aí você pode falar, ah, isso é frescura. Não, não é não. São coisas que acabam ajudando no isolamento acústico do carro. Olha que baita lanterna bonitona, né? É isso aí, meus caros amigos. Então, um jaguarzão fazendo aqui a sua vez no canal do Caçador de Carros. E é isso aí, meu caro amigo. Este carro foi avaliado pela nossa equipe. Avaliado e, obviamente, foi aprovado, né? Compra recomendadíssima. Documentação do carro, tudo em dia. Está com IPVA 2022 pago. E olha que num carro desse preço aqui, desse valor, eu não sei exatamente, mas vamos chutar aí que é coisa de uns 10 mil reais o valor de IPVA. Já está pago, tá? Como eu disse aí, de um único dono. Não tem leilão, não tem sinistro. Carro que nunca foi batido. Tem um retoque de pintura nesse paralama aqui, tá? Lá no paralama traseiro tem um retoque de pintura. A única peça que teve um retoque de pintura ao longo da vida deste carro. Estruturalmente perfeito, mecanicamente perfeito, elétrica, enfim. Carro com compra recomendadíssima. Você que tem interesse, entre em contato. Preço e o contato está na descrição. Não esquece de olhar aí. Não adianta depois ficar perguntando. Qual que é o preço? Está na descrição. Se não tiver, é porque já vendeu. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.